Música Horóscopo Semanal, oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Olá, pra você que acompanha a TV Bom Dia, está no ar o programa Horóscopo Semanal, que é exibido todas as segundas-feiras às 19h, trazendo as principais previsões dos astros para a sua semana em todas as áreas da vida. No amor, na vida pessoal, na vida profissional, você acompanha as dicas e aplica na sua semana. Música Ares, esta semana é uma boa semana para a sua vida financeira, Ariano, porque você pode misturar os negócios com o prazer. Então, tudo dará certo. Lembrando que no amor também os fluidos estarão todos totalmente virados para você. Onde quer que você vá, os locais que você costuma frequentar, os locais que esporadicamente você frequentará esta semana, você vai encontrar pessoas interessadas em você. É uma boa semana para começar um relacionamento. Música Gêmeos, não fale tudo o que pensa nesta semana, Geminiano. Cuide com o seu temperamento e também controle os seus gastos. No amor, é aquela semana meio morna, não vai acontecer nada de diferente na sua semana no amor, Geminiano. Mas é claro, continue na sua, continue tranquilo, que os bons fluidos chegarão até você. Música Câncer, relaxe, canceriano. Tudo dará certo para você, porque relaxar também é sinônimo de tranquilidade e de prosperidade. No amor, você precisa decidir o que é que você quer da vida. Se você quer uma pessoa, se você quer outra pessoa, se você quer ficar sozinho. Então, decida primeiro o que você quer, que com certeza você resolverá metade dos seus problemas. Música Leão, esta semana acontecerá algo esporádico com você, Leonino. Você não estará confiante no amor, e isso com certeza vai atrapalhar o seu relacionamento ou também a sua paquera. No dinheiro, cuide com os seus investimentos para não investir em algo que você vai se arrepender depois. Música Virgem, fortes habilidades para lidar com o dinheiro nesta semana, Virginiano. No amor, é hora de você não dar bola para o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam de você ou do seu relacionamento. No relacionamento, bons fluidos verão esta semana, quem sabe uma notícia ou alguma mensagem especial. Esteja preparado. Música E vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com mais previsões para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Não sai daí, não! A Xamel preparou uma super promoção para você. Saltão de verão. Peças com até 50% de desconto. Vem para a Xamel! Música Voltas a aulas é com a CR Modas. Calças jeans a partir de R$ 59,99. Praça Júlio de Castilho, 222 Centro. Voltas a aulas é com a Melinda Kids. Toda loja com até 70% de descontos. Visite agora mesmo a Melinda Kids, na rua Valentim Zambonato, no centro de Erechim. Música Voltamos agora com as previsões para os demais signos. E a gente começa conversando com o pessoal de Libra. Libra, você tem que tomar cuidado esta semana, porque como sempre, a sua indecisão permanecerá. No amor, principalmente. Você tem que ter certeza. Tem que ter certeza do que é que você quer para a sua vida. Que com certeza, aí as coisas começarão a acontecer e possivelmente darão certo. No dinheiro, você está com tudo esta semana. Pode investir o seu dinheiro, também oportunidades de ganho extras. Vai dar certo para você. Fique confiante. Música Escorpião, você precisa perder o controle em apenas um momento. Esta semana, uma pessoa poderá aparecer na sua vida, escorpiano, e mudar tudo. Fique atento. Em relação ao dinheiro, você precisa arrumar um trabalho extra para conseguir dar conta dos seus gastos neste mês. Música Sagittário, esta semana o foco é família e amigo sagitariano. São as duas áreas da sua vida que nunca te abandonarão. Sempre que você tem um problema, a família e os amigos estão do seu lado. Valorize estas pessoas, pois com certeza esta semana você precisará muito delas. Música Capricórnio, se sentir solitário em um meio de vários casais não é nada legal. E você sabe, capricorneano, que está sozinho porque quer, né? Então, é melhor você ficar em casa e deixar a galera curtir, do que sair com a galera e não ficar tão interagido assim. A dica para você é que você fique mais em casa e mais tranquilo nesta semana, também para economizar com os gastos. Aquário, está na hora aquariano de você demonstrar finalmente os seus sentimentos. Abra o seu coração, esqueça o que passou, esqueça as relações passadas, porque você sabe que o passado é sinônimo de depressão e de impedir que as coisas novas cheguem na sua vida. Está na hora de você se abrir para um novo amor, quem sabe aquela atenção especial para aquela pessoa que sempre está do seu lado e com certeza mudaria muito o rumo da sua vida. Fique atento e aproveite. Música Peixe, seu único trabalho agora é se divertir, pisciano. A sua vida amorosa promete muitas emoções e esta semana prosperará. Saia com quem você quiser, curta os amigos e não se importe com o que as pessoas falem de você, porque a semana para você será maravilhosa. Música Horóscopo semanal, oferecimento solar imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solari Móveis. Visite agora mesmo o nosso site. Música 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 Música